Olá amigos, hoje a gente vai falar sobre um assunto que é a flexibilidade. A partir dos 25 a 30 anos, uma pessoa que não trabalha a parte muscular, a parte de exercício, ela começa a perder flexibilidade e ela vai perdendo essa flexibilidade progressivamente. Não ter flexibilidade afeta muito o equilíbrio e a pessoa passa a cair com frequência e quando cai ela começa a sentir dor e quando ela sente dor ela fica traumatizada, começa a sentir medo também e passa a ficar cada vez mais sedentária, cada vez mais com medo de se movimentar. E quando chega aos 50 anos ela já tem uma série de restrições de movimento, por exemplo, não consegue subir no ônibus, não consegue abaixar, não consegue ajoelhar. Então é fundamental a gente criar uma consciência coletiva que é todo mundo saber da importância da flexibilidade para se envelhecer com saúde. Não existe envelhecimento saudável sem uma manutenção da flexibilidade e da força muscular. Então está aqui para falar com bastante autoridade o personal trainer João Valgoi. Esse é um assunto muito específico da área da educação física, então a gente trouxe ele aqui até mesmo para eu tirar algumas dúvidas que eu tenho e o que eu tenho certeza que vocês têm também. Então João, obrigado mais uma vez por ter vindo. Eu vou deixar para a gente falar o seu contato no final, mas assim, muito bom dia, obrigado. Eu vou começar com uma pergunta. Então, assim, a gente tem uma dúvida muito grande na parte de alongamento. O exercício físico, o alongamento, ele deve ser feito antes, deve ser feito depois? Essa é uma pergunta que eu tenho. E explica também para o pessoal um pouco o que é a flexibilidade. Explica para eles aí o que é a flexibilidade e qual o melhor horário para fazer essa flexibilidade. Separado do exercício, antes do exercício ou depois do exercício? Bom dia, então é assim. A flexibilidade é uma valência física. Uma valência física como a força, por exemplo, o VO2 máximo. E a flexibilidade, ela pode ser trabalhada da mesma forma que o seu treino de força, por exemplo. Então, o que que acontece? A flexibilidade, se você trabalhar apenas a flexibilidade, você tem que trabalhar ela com o objetivo de melhora de alguma coisa. No caso, a gente vai estar trabalhando a melhora da mobilidade, a melhora da amplitude do teu movimento. Então, a flexibilidade, ela não precisa necessariamente estar atrelada ao treinamento de força. Então, quando você vai na academia, por exemplo, você não obrigatoriamente tem que fazer um alongamento antes ou depois do teu treino. Mas é importante que você treine flexibilidade, talvez na sua casa, às vezes é bom você fazer um alongamento. E você pensar assim, que a flexibilidade de si, você vai ter que pensar na melhora dos seus níveis de força também. Qual que foi a outra pergunta que você fez? Então, na verdade sim, o que eu acho que é importante passar para o pessoal, é que é importante treinar, né? Isso é a primeira coisa. Então, assim, vamos ver se está certo. Flexibilidade seria a capacidade da pessoa de realizar o movimento sem sentir dor, sem sentir desconforto, de uma maneira eficiente, vamos dizer assim. Ela conseguir abaixar, encostar a mão no chão, ela conseguir dobrar o joelho completamente. E a partir do momento que ela começa a perder essa flexibilidade, ela perde muito em equilíbrio, né? Também. Então, existe um risco, por exemplo, da pessoa começar a ter queda, começar a se quebrar, porque não tem flexibilidade? Você acha que isso é importante também? Também. Então, daí entrando nesse parâmetro acontece o seguinte, se você tem, até quando a gente fala de envelhecimento saudável, a gente está sempre pensando na busca de uma autonomia lá na frente. Então, se você tem uma flexibilidade, você não vai sofrer, por exemplo, para fazer movimentos simples. Às vezes, você colocar, talvez, uma panela em cima de um armário, ou então subir num ônibus, como você falou no começo da live. Então, é muito importante você ter esse trabalho de flexibilidade, para que a longo prazo você não venha a sofrer as consequências disso. Porque eu tenho até um amigo meu que ele costuma dizer assim, não é tão importante, por exemplo, para um senhor de idade, que ele saia correndo atrás de um ônibus. Mas, talvez, é mais importante para ele conseguir subir no ônibus com qualidade, entendeu? Abaixar, pegar o neto, levantar, pegar uma coisa em cima para a esposa que não consegue, que é mais baixa. Então, o ombro é muito acometido, as pessoas têm uma flexibilidade muito baixa do ombro, o joelho é acometido. E a flexibilidade também, isso é uma dúvida que eu tenho. Se a gente trabalha a flexibilidade, a gente consegue diminuir as lesões musculares e as dores, uma coisa muito interessante que eu li, sempre que a gente traz um tema, a gente lê, a gente estuda. Então, assim, eu li que a grande causa, a maior causa de dor lombar, é quando a pessoa não tem uma flexibilidade do músculo, ela tem um encurtamento, o músculo fica curto. Então, a maior causa de dor crônica lombar é o encurtamento da musculatura da lombar. Manter uma boa flexibilidade ajuda a prevenir lesões musculares e ajuda a ter menos dor. Essa é a questão, o que você acha, João? Sim, uma das vantagens, são várias vantagens de ser mais flexível, uma das vantagens é a diminuição das dores musculares, outra vantagem é a prevenção de lesões nas articulações e também outras lesões musculares. Você tem uma melhora na tua postura, você tem uma melhora no teu equilíbrio, então, é uma série de vantagens que você tem através da flexibilidade. Então, é muito importante sempre você estar incluindo a flexibilidade no teu treinamento, certo? Você não precisa atrelar ele ao seu treino de musculação, por exemplo, mas é interessante que você faça um trabalho de flexibilidade. E daí, como você me perguntou, de antes ou depois do treino, é mais adequado, se você for fazer um treino de força, é mais adequado que você faça um treino de flexibilidade ou alongamento pós-treino, porque o alongamento antes do treino, ele vai fazer com que você tenha uma diminuição do teu nível de força, porque você vai estar deixando mais elástico aquilo que tem que ficar tensionado ali por um tempo. E assim, o importante passar para vocês que estão escutando, sabe, é que não pode deixar o músculo ficar encurtado, o ideal é prevenir isso. Então, sempre manter o exercício físico e focar não só no exercício aeróbico, não só na força, não pode esquecer da flexibilidade. É, o próprio, se você pegar, isso foi feito, se você pegar alunos de educação física que treinam, sabe, não são pessoas assim, normais, vamos dizer assim, pessoas envolvidas com exercício, profissionais que estão estudando para tratar as pessoas, inclusive, se você pegar, você vê que eles não treinam a flexibilidade, que não existe essa preocupação. Então, a flexibilidade, ela está sendo cada vez mais negligenciada. Tanto por parte do praticante de exercício físico, quanto por parte dos profissionais de saúde que atendem. Então, a grande mensagem que a gente quer passar, João, aqui, eu acho que é isso que é o mais importante, é a gente focar na manutenção de uma boa flexibilidade e também, consequentemente, uma manutenção da força, para se evitar quedas, para se evitar que a pessoa fique naquele estado que a gente chama de idoso frágil, que tem uma fragilidade muito grande. Se você pegar os fatores de risco para a morte, colesterol, diabetes, tabagismo, câncer, os exames laboratoriais, PCR, homoesteína, você ser um idoso frágil te coloca acima de qualquer outro desses fatores, em termos de risco de morrer, risco de vir a falecer por qualquer coisa. Aí, seja por queda, seja por câncer. Então, é muito importante a gente evitar que isso aconteça. E, para isso, a gente tem que ter a flexibilidade como um conhecimento, a consciência de que ela é importante e a consciência também de não ficar nesse ciclo que eu falei de medo e de dor. Porque cai, machuca, sente medo de cair de novo e vai ficando cada vez mais em casa. E aí, chega um momento que tem vergonha, porque sai de casa, não consegue subir no ônibus, não consegue levantar para pegar, não consegue... Então, sabe, é muito sofrimento, muito sofrimento. As custas de quê? De dor, de medo, de insegurança, de instabilidade postural. A pessoa perde aquela capacidade de ginga e de se equilibrar. A perna, o joelho não dobra direito. E isso, sabe, isso é uma coisa que ninguém fala. A gente fala de colesterol, fala de diabetes, não fala da importância da saúde músculo-esquelética para a saúde. Essa é a grande mensagem. João, para a gente finalizar, o que você acha importante para a gente passar para as pessoas? A minha mensagem é essa. Não deixe ficar encurtado. Então, assim, flexibilidade seria a valência esportiva, a capacidade de realizar esse movimento sem desconforto, sem dor, com bastante amplitude. São termos um pouco difíceis, mas amplitude. E o que você acha que é importante passar para o pessoal para eles começarem a treinar? Por exemplo, eu treino flexibilidade fazendo um rito tibetano, que eu levanto o ombro, faço umas outras, só digitar na internet, rito tibetano, que aí tem lá três exercíciozinhos que faz toda manhã. Acorda em jejum, faz uma oração, faz um rito tibetano e mete bronca. Então, assim, uma parte prática legal para a galera. Por exemplo, o que eu vou fazer? Eu que estou encurtado lá, e aí está difícil pagar a academia, ou se não, ainda está naquela fase de achar que o exercício não é importante, que é uma fase bem perigosa, realmente. As pessoas que acham que o exercício não é importante, pelo amor de Deus. Sim, passa na parte prática. Como é que a gente vai fazer? Vai acordar de manhã? Vai fazer algum exercício? É, o melhor horário para você fazer alongamento, no caso, é na parte da manhã, porque a tua musculatura vai estar um pouco mais relaxada. Não vai estar com aquela tensão do dia todo. Então, o ideal e as recomendações para você fazer algum alongamento é o seguinte. Você vai, por exemplo, vou alongar a musculatura da minha perna. Então, você vai tentar lá fazer três séries. Você vai segurar o movimento de alongamento por pelo menos 30 segundos. E daí você vai fazer um intervalo de uns 30 segundos para você ir para a próxima série de alongamento. Então, três séries, 30 segundos de intervalo e 30 segundos fazendo ativação muscular ali. Ou seja, a longo prazo aí, a partir aí de uns 60, 90 dias, você já vai começar a perceber uma melhora bem grande na amplitude do teu movimento e na tua flexibilidade. Então, em 90 dias já consegue o resultado. É muito pouco. Então, eu acho importante, a gente vai providenciar isso. Vamos ver se a gente consegue colocar um link com os exercícios básicos de alongamento, embaixo da live. Aí a pessoa vai lá, clica e vê os exercícios que ela vai fazer. Então, vai ter as fotinhas lá. A gente vai colocar uma coisa bem simples, bem básica. A gente trabalha um alongamento mais puxado na academia, gente, né? Mas assim, tem que começar, pessoal. Tem que começar. Começar a se alongar. Começar a perceber a importância do exercício para vocês viverem com felicidade, com o movimento. Alongamento é músculo, músculo é movimento, músculo é saúde, músculo é pular de alegria, músculo é não sentir dor, flexibilidade é não sentir dor, flexibilidade é não ter lesão, flexibilidade é não cair na rua, não cair, não quebrar, tá? Então, vamos lá. Vamos lá, gente. Obrigado. Passa o seu contato, João, para a gente finalizar. E até a próxima. Então, quem quiser falar comigo, pode me procurar aí no Facebook ou nas outras redes sociais, pelo nome João Valgoi. E a gente vai estar à disposição para tirar qualquer dúvida e atender todo mundo aí que tiver qualquer dúvida em relação à flexibilidade ou o treinamento de forma geral, pode entrar em contato com a gente, que a gente está pronto para atender vocês aí. Beleza? 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 Tchau.